Mariana, viva Mariana! Mariana conta o oito, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é Ana, viva Mariana! Viva Mariana Mariana conta nove Mariana conta nove É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove É Ana Viva Mariana Viva Mariana Mariana conta dez Mariana conta dez É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez É Ana, Viva Mariana